Muita gente fala de vendas. Conrado, como criar um processo de vendas? Muita gente me pergunta, muito empresário me pergunta, eu ajudo muitos empresários a criarem processos de vendas estruturados, processo estruturado de vendas. Só que para você criar um processo, você tem que ter o quê? Gestão. É isso mesmo, gestão. E quando a gente fala de gestão, muita gente se assusta, meu Deus, eu não sou um gestor, eu não sei gerir nada, eu não sou... Calma, calma, é simples. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que é gestão? Gestão é você cobrir a lacuna. Guarda isso, gestão é cobrir a lacuna. Quem fala isso não sou eu, tá? Quem fala isso é um cara chamado Vicente Falcone, que para mim é um gênio, se ele nascer nos Estados Unidos, ele seria gênio mundialmente, como ele nasceu no Brasil, ele é gênio só no Brasil, infelizmente, poderia ser famoso no mundo inteiro, Vicente Falcone. Lê sobre esse cara. Ele fala exatamente isso, gestão é cobrir a lacuna. Gestão é cobrir o gap, o espaço. Que espaço, Conrado? O espaço entre o resultado que você tem hoje e a meta que você quer atingir amanhã. E esses resultados são indicadores. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que... Gestão one-on-one, gestão nível básico. Primeira coisa que você tem que ter de maneira muito clara para que você comece a fazer a gestão, seja de vendas, seja de logística, de qualquer área da sua empresa. É você ter indicadores. Primeiro você tem que ter o processo, lógico. Sem processo não tem indicador. Ah, o processo de vendas é o seguinte, Conrado. Eu faço anúncios no Google, daí eu recebo leads para a minha clínica, ou para a minha gráfica, ou para a minha escola. Daí eu entro em contato com esses leads, com essas levantadas de mão que a gente fala, pessoas querendo contar o de um vendedor. E daí ele vende, e depois eu vejo qual foi o ticket médio, qual foi a receita, qual foi o retorno sobre o investimento. Esses são os indicadores. Então você tem um processo. Do processo, você tem os indicadores do processo, que são os números de cada etapa do processo. A partir daí, você vai pensar o seguinte. Bom, a minha taxa de conversão, digamos que você tenha uma clínica odontológica. A gente atende muita clínica, muito negócio de saúde, né? Digamos que você tenha uma clínica odontológica. E essa clínica, basicamente o funil dela é, você faz anúncio no Google, clínica, o ideal é Google, tá? Google, meu negócio, e Google Ads, anúncios. Você faz anúncio no Google, você recebe pessoas na sua página, na sua página de cadastro, para as pessoas se cadastrarem. Daí ela se cadastra, ela cai num CRM, é importante que você tenha essa ferramenta, então CRM, para você organizar os contatos. Dali, a sua atendente, ela entra em contato com essa pessoa, ela consegue falar com algumas, ela não vai conseguir falar. Depois disso, ela faz um agendamento de visita na clínica, para fazer uma avaliação médica. Depois disso, a pessoa vai na clínica, ela pode ir ou não ir, o agendamento não garante que ela vá. Depois da avaliação, você tem o fechamento. Aí você faz o orçamento, tudo o que a pessoa vai fazer, o tratamento de canal, por exemplo, e daí tem o fechamento. E ali tem um ticket médio, é o ticket médio das suas vendas, e você tem o ticket de cada uma, que dá o ticket médio, e depois você tem a receita. E aí você compara. Quanto que eu investi aqui, quanto que eu investi, e quanto que eu recebi. Ah, eu investi mil reais no mês. Eu recebi dez mil reais no mês, a partir dos leads que vieram desse investimento de mil reais aqui. Você fez um funil de vendas, que é um processo de vendas estruturado com os indicadores dez para um. Dez mil para mil reais de investimento. Dez para um. É um funil que multiplica o seu dinheiro por dez. Simples assim. E por isso que não existe investimento melhor do que empresa, né? É muito melhor investir numa empresa do que investir na bolsa de valores, desde que você sabe o que você está fazendo, tanto em um quanto em outro. Então, agora você tem um funil que você tem um retorno sobre investimento de dez para um. Aí você pensa o seguinte. Como é que a gente aumenta esse retorno? Eu quero um retorno de quinze para um. De vinte para um. Como é que eu aumento? Quero investir mil reais e saírem vinte mil do outro lado. Primeira coisa. Você não olha para o resultado. Para você aumentar o resultado, você não olha para o resultado. Você olha para o processo que gerou o resultado. Então, digamos que, digamos que, quando você mapeou os indicadores, você descobriu que a tua taxa de visita na clínica, avaliação médica, depois do agendamento, foi de apenas trinta por cento. O que significa isso? De cada cem pessoas que agendaram a visita, só trinta compareceram de fato. Você só consegue vender para aquelas trinta. Você não consegue vender para as outras setenta que não foram. Então, você pensa o seguinte, se a gente aumentar de trinta para sessenta, a gente já aumenta o faturamento de dez mil para vinte mil. Porque você aumentou a quantidade, você dobrou a quantidade de pessoas que visitaram. É lógico que, talvez você não consiga aumentar de trinta para sessenta, mas você pode ter pequenos aumentos ao longo de todo o processo de vendas para que lá no final você tenha o dobro de faturamento. Como eu não vou deixar muito complexo esse vídeo, eu vou deixar só, mexer só em uma parte, que é o agendamento de cada cem pessoas que agendaram, você tem trinta pessoas que comparecem e a sua meta, então você tem um indicador, o indicador é comparecimento, comparecimento de trinta pessoas a cada cem, trinta por cento. A sua meta é de sessenta pessoas, sessenta por cento de comparecimento. Então, com isso, se você aumenta de trinta para sessenta, você alcança a tua meta. Então, você tem o indicador, o resultado atual, o indicador tem um resultado, o indicador é taxa de comparecimento. comparecimento. Você tem trinta por cento como resultado daquele indicador. Você quer que esse resultado seja sessenta por cento. Então, você quer aumentar o resultado. Existe uma lacuna agora. A lacuna entre o resultado que você tem, é trinta por cento, e o resultado que você gostaria de ter, que é sessenta por cento. Essa lacuna aqui é onde mora a gestão. Nessa lacuna é onde mora a gestão. A lacuna entre o resultado que você tem de um determinado indicador até o resultado que você quer, neta, naquele indicador. É aqui onde mora a gestão. Como assim, Conrado? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai reunir sua equipe e vai falar, equipe, a gente tem um resultado que é trinta por cento da taxa de comparecimento e a gente gostaria que fosse sessenta por cento. Para a gente aumentar o nosso retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento em anúncio se chama ROAS, Return Over Advertisement Spent. Retorno sobre investimento em anúncio. o ROAS. E como é que a gente faz? E aí a sua equipe pode ser a sua atendente e mais uma pessoa da mídia social. Não precisa ser uma equipe de quarenta pessoas. Pode ser uma pessoa. Você e a sua atendente discutindo isso ou você sozinho discutindo isso com você mesmo também. Ali vocês vão ter ideias. Vocês vão fazer o brainstorm, a tempestade de ideias, o toro de parpite. Então você vai ter o seu brainstorm com a sua equipe. Pode ser de uma pessoa, só você, na equipe, e você vai pensar em ideias. Algumas ideias não servirão, mas não limite as ideias, deixe as pessoas falarem, mas vão ter umas duas ideias que vão ser muito boas. Você vai falar, cara, vamos fazer isso daqui. Vamos confirmar o agendamento no dia que a gente não está fazendo e para quem vier a gente fala que vai dar um brinde. Vamos pegar essas duas ideias. Um brinde, uma coisinha lá. A gente tem aqui um kit, inclusive, de escovação do dente. A gente vai dar um brinde. A gente promete o brinde. Vem aqui que você vai ganhar o brinde. Isso sempre aumenta a quantidade de pessoas. A pessoa está lá, legal, eu vou aí para pegar o meu brinde. Então, quando tiver avaliação, é isso, legal, é legal, bacana, legal. Então, agora você tem duas ideias. A partir dessas ideias, você tem que criar um checklist do que tem que ser feito para essas ideias serem implementadas. Senão, fica no campo das ideias e ideia não vale nada, que vale a execução. Com isso daí, você reúne. Equipe, legal, vamos implementar essas duas ideias aqui. A confirmação do comparecimento e o brinde, o bônus, o presente que a gente vai dar para quem vier aqui. Primeira coisa é, vamos fazer um checklist. O que precisa para a gente fazer a confirmação? Ah, bom, a gente precisa primeiro da agenda das pessoas daquele dia. Ah, legal. Que horas que a gente faz a confirmação? Ah, o que é para a gente fazer às oito da noite? Às oito da manhã. O show, oito da manhã. É, mas e se tiver gente às oito da manhã? Ah, não, então a gente tem que fazer no dia anterior, tá? Então, de quem vier de oito a meio-dia, a gente confirma no final da tarde do dia anterior. Quem vier de meio-dia até às oito da manhã a gente confirma às oito da manhã daquele dia. Legal, já existe um processo. Você está criando um processo. Esse é o primeiro item da lista, que é listar as pessoas que estão no dia seguinte ou no mesmo dia para a gente confirmar o comparecimento. Quem liga? A atendente. Ah, legal. Ela liga e fala o quê? Ela liga quando, porque o telefone está tocando. Ah, não, então ela reserva de oito às oito e vinte só para fazer isso. Não são tantos atendimentos assim. Bacana, então nesse horário a gente não marca nada ou então a outra atendente atende o telefone quando ele tocar. Ah, legal. Você está vendo? É um processo, é um checklist. Você vai escrever mesmo. Atendente lista as pessoas do dia. A outra atendente atende, por exemplo, ou você atende, sei lá. E depois disso, ou então vai de sete e meia às oito, que o telefone toca pouco, por exemplo, que a gente vai confirmar. Confia por onde? WhatsApp ou telefone? Ah, a gente confia por WhatsApp. Se a pessoa não lê, a gente liga. Ah, legal. Então, confia por WhatsApp. Qual o texto que a gente vai enviar? Vai ser esse texto aqui. E daí você, a pessoa copia e cola, só troca o nome lá em cima. E o horário, obviamente. Depois disso, a gente faz o quê? A pessoa não visualizou, então não respondeu? A gente liga. E se a pessoa visualizar? Não precisa ligar, a gente só fala obrigado, te aguardamos aqui. Isso é o processo. É o checklist. O que a gente tem que fazer? Depois disso, a pessoa que vai fazer, obviamente, tem que ser treinada no processo. Olha, então senta aqui comigo. Vamos ver como é que vai ser feito. Ó, tá vendo? Primeiro você vai fazer tal coisa. Legal, você sabe fazer isso, sabe como é. Vamos fazer amanhã, eu faço junto contigo? Você treina e depois você acompanha aquela pessoa. Coisas simples, tá? Nada muito complexo. Não é sem se construir foguete, não. Coisa simples. Você acompanha aquela pessoa. A partir daí, aquele processo começa a girar. Quando ele começar a girar, você acompanha, você viu que tá girando. Legal. Aí o que você vai fazer? Medir o resultado de novo. O processo começou a girar, você quer que aumente de 30% para 60% em um mês. Por exemplo, ó, daqui a um mês, o ideal é que a gente tenha 30% de comparecimento. Daqui a uma semana, você mede. Porque se daqui a uma semana ele saiu de 30% para 31%, não vai ser em um mês que ele vai chegar em 60%. Tem alguma coisa errada. Ou talvez ele tenha caído de 30% para 28%. Opa, tá piorando. Pera aí, reúne de novo. E você mede na semana 1, na semana 2, na semana 3. E o ideal é que no final do mês tenha chegado a 60%. Só que não chegou a 60%. Você tinha 30% e chegou a 48%. Não chegou a 60%. Mas isso significa que está no caminho certo, porque está crescendo. Agora o teu resultado foi de 30% para 48%. Você já aumentou o teu faturamento. agora você não foi mais, você não está mais com 10 mil para cada mil. Você está com 15 mil. Está com 16 mil para cada mil. Você já aumentou. Está quase chegando a 20. Então agora você vai olhar, ver como melhora o processo. E aí de novo, checklist, treina a pessoa, acompanha, vê o resultado. Chegamos a 60%. Excelente. Dobramos o faturamento. Qual é o próximo gargalo? E agora? O que a gente vai fazer para melhorar ainda mais o faturamento? Olha para os indicadores. Vê qual indicador que você pode melhorar. Coloca foco nele. Trabalha. Brainstorm. Checklist. Treinamento. Acompanhamento. Médio resultado de novo. Vê o que está acontecendo. Melhora. E por aí vai. Cara, isso é gestão. Isso é gestão. Não é ciência de construir foguete. É isso daí. Agora, para isso, você tem que ter o quê? Primeiro, o que a gente faz? Que é o processo. Não é cada dia um dia diferente, é tudo na sorte. A gente vem por indicação, a gente nem sabe quando as pessoas vêm e não sabem nem de onde vêm. Não tem como você gerir sem indicadores. Você não gerencia aquilo que você não mede. Guarda isso. Você não gerencia aquilo que você não mede. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o processo. Sempre existe. Sempre existe. Pode ser um processo que você não tenha consciência que ele está acontecendo, mas ele está lá. Ele está lá. E aí você mede o processo para que você melhore o processo. Isso é gestão. Acabou. Gestão de vendas. Logicamente que isso é gestão de indicadores de vendas. Não é gestão de vendedor, que é gestão de pessoas, que é uma outra área. Mas é gestão de indicadores. É assim que você faz gestão no teu negócio para qualquer área. Ok? Se você gostou dessa aula, faz o seguinte, compartilha com quem você acha que precisa fazer gestão no negócio. Ou então, marca o amigo, ou então pega o URL, joga no WhatsApp, para a gente transformar o nosso país em um país com mais lucro. Porque lucro gera emprego, emprego movimenta a economia e faz as pessoas serem mais felizes. Na verdade, eu considero que o emprego é a quarta maior invenção da humanidade. A primeira foi o fogo, a segunda foi a roda, a terceira foi o eixo, porque uma roda não faz nada, tem que ter um eixo para juntar duas rodas, não sei se é coisa de engenheiro, tudo bem. E a quarta é o emprego. O emprego é a quarta melhor invenção da humanidade. produzir emprego significa gerar a economia. E a gente está aqui para isso, para fazer empresas crescerem, para conseguir empregar mais gente, para a gente ter uma economia mais pujante, porque desde que está, está um pouco difícil. Então, meu amigo, nos vemos na próxima aula.